A desconjuração é brutal, ela é de terror e a morte é permanente. Quem que machucou, meu Deus do céu? Oi? Alô? Quem respondeu? Você gostou? Bem-vindo ao Hora do Realitas! E ele aponta pro bar completamente vazio e sujo. Ei, me falaram que vocês iam chegar. Sejam bem-vindos. Mano, eu não lembrava dessa cena, velho. Mano, que saudade. Que ódio. Que ódio, que ódio. Eu vou virar a boca assim quando saíram. Mano, foi muito bom esse primeiro episódio que a gente, tipo, pagando de os caras veterano. E aí, essas idiotíssimas... Alguém tava olhando a câmera, velho. Eu fui tomar o energético, esqueci de colocar na boca. Meio que caiu em mim. Eu gostei. A Liz já teria feito já esse enigma aí, ó. É verdade. Eu sei. Foda, velho. Vamos tentar. Vamos tentar. Mas se for parar pra pensar, todo mundo aqui é louco, né, cara? Eu não. Eu sou completamente normal. Verdade. Vou dar carinho da minha gatinha. Tchau. E isso é normal. É o porteiro! Você vê que... De novo! É sempre o porteiro! É... Bonito o periquito. Não é periquito, Cesar. É um urubu. Daí eu pego o cigarro da mão dele e vou que eu tô fumando. E ele passa meio espremido por trás do Josivaldo. Ele não tá conseguindo passar, então... Ele tá ali atrás e ele... Josiu, 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 Josiu. Josiu, 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 Josiu. E ele não passa. Pô, moco! Você vai abrindo, aos pouquinhos, essa fresta. 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 E... Por favor. Por favor. Por favor. Saudade de quando eu era bonitinho, mano. Aliás, com o sucesso extremo. Eu vou achar ali. Eu vou achar ali. Eu sabia. Você olha embaixo da mesa e tem uma velha baixada. Erwin, pelas próximas quatro horas... Caralho, essa sempre foi boa. Você acha que é invencível. Puta que pariu! E aí, quando eles deram em sopa, pá, pá, o Arthur, pá, pá. E a Erin, pá, um, pá, bum. Ok, Arthur. Conta pra eles. É, conta pra gente. Nossa, eu tenho tanta raiva nessa cena. Porque o Fernando, acho que foi o Fernando, fofoquei Maria Fifi. Caralho, tô no sentido do lado dele. Ele conta pra eles. Que isso, cara? Que isso, fofoqueiro? Não pode nem transcender agora. Que isso vai contando pros outros. Caralho, cara. O que que rolou? Contar o quê? Mano, olha isso. Eu tava nem um pouco preparado, velho. Ah, mano. O que que você fez, Arthur? Nossa, eles falaram ao mesmo tempo. Foi muito bom isso, velho. Caralho, eu morri. Quase. Talvez. Mas tudo bem? Espera, eu morri mesmo? Não, não. Você não morreu de verdade. Talvez um anjo. Ah, cala a boca, Deus do céu. Saudades dele. Arthur, você consegue dar cobertura pro Kaiser? Ótico. Eu já vou. Ô, Arthur, olha pra mim. O Kaiser tá com a M4 por cima assim, ó. Tentando ver o carro assim. Eu acho que ele precisa de hoje. Nossa, o Thiago continua vivo entre nós. No fone de dados. Você nunca ouviu a palavra desconjuração na sua vida, né? Tem aquela outra sala aqui que saiu o Loló da Palmeirânia lá, que a gente não viu ainda. Você tem um chicletinho aí? Chiclete? Tem. Tem vários aqui no balcão de menta ali. Eu quero um azul. Ah, tem esse aqui. Tem esse aqui em cima. Moleque diota. Bidente. Tá bom. Perfeito. Uma lágrima. Você pisca e não tem mais nada lá. Caralho, truta. Que medo, mano. Eu vou sair correndo. Mano, eu adorava que tipo, a gente... A gente é agente da ordem. Que luta com o paranormal. O cara vê isso dentro de uma loja e sai correndo, filho da puta, velho. E você olha pra trás e você vê que, mano, o Kaiser sumiu. Ele saiu, me deu a perna. Ele saiu correndo. Kaiser? Assim que o Dante chega aqui do meu lado, eu volto pro outro. Aí, ó, mano, todo mundo fazia maldade com o meu Dante. Hoje em dia todo mundo quer beijar ele. Uma relação com ele. Eu sei, mano. É por isso que eu beijo, tá ligado, na boca. Eu sei investir. Eu sei investir. É. Falo mesmo. Jerônimo. Quem é Jerônimo? Uau. O morador de rua que a gente achou lá no apartamento. Jeremias. É isso. Eu dou um sorriso só pra ela. Grandes negócios. Não um sorriso malvado. Ela olha pra você com desconfiança. Ela tá preocupada. Você é tipo o amigo drogado do filho dela, tá ligado? Tô ligado. Aí, ó. Como todo mundo jogava. Inacreditável. E eu só jogava aqui, ó. Eu olhava aqui essa área aqui da boca e falava beijável. Eu quero. Tá, vamo voltar pro pessoal. Acho que eles já pararam de falar mal de você. Tanto faz. Pode me chamar do jeito que você quiser. Vou te chamar de chaminé, porque esse negócio é horrível. Pode. Dá um teste de poder pra mim, Eric, por favor. Ué. Eu pego um copo, e eu dou copo com tudo na minha cabeça. Um de quatro de dano, por favor. Você gira pra mim? Eu gira pra mim. Imagina ele morre. Imagina ele... O Kia já fazendo merda aí, ó. Quebrando o copo, e aí eu que tenho que varrer. Não pensa nada em mim. Porra, mano. Eu tomo quatro de dano. Você não tem uma granada, Kaiser? Não, ó. Tipo, se eu não me engano, essa cena, tipo, eles queriam abrir alguma coisa, e aí o Celt falou, ó, um tiro vai danificar. Aí o Joey pede uma granada. Aí a cara do calango. Você não tem uma granada, Kaiser? Não vai pela escada. É por que a gente não vai pela escada, doutor? É por isso que o Joey não faz os planos. Eu queria tanto agora deixar o Joey fazer os planos. Você não tem uma granada, Kaiser? Joey, se um tiro vai danificar os fios, uma granada vai explodir. É por que a gente não vai pela escada, doutor? É por isso que o Joey não faz os planos. Vou jogar granada, mano. Nossa, esse momento. O que passa na cabeça dela? Eu não sei pesquisar. O meu celular tá travando de tanta notificação. Por que vocês mandam tanto meme? Tá, vou procurar. Como é que é? Orfanato Santa Mega Freira? Todo nome do calango vai dar um jeito, velho. Ele estraga. Ficou escurão, né? É, eu não entendi o que voou. Aqui também. Aqui está escurão. É, eu também não tô no nada. Mano, hoje é o dia amaldiçoado. Eu vou recarregar o mapa. Amigo, amigo, eu acho que fui eu. Eu fui colar o Joey e eu acho que eu perdi contra o X no mapa. Não! Enquanto isso, deu tempo de o Joey pegar a marreta. Ah, esse recado, a gente tava preso no... Na verdade, não se passou muito. No enigma. Como não? Ah, é pelo banheiro que vocês vão. Acho que é pelo banheiro, pelo banheiro. Opa, é por aí mesmo. O Joey vai reto no corredor, ele percebe... Mano, até hoje eu tenho raiva desse enigma, velho. Mostrem pra mim o que vocês têm dentro. Que porra de enigma é esse? Caralho. É o Cheeringan lá, né, esse merda. Não pode falar um negócio de... Ele fazia parte das máscaras, não é possível. Falar um bagulho lixo desses. Ah, é verdade, ele volta. Vocês podem ir se levando. Nossa, eu preciso muito de uma lantaina, velho. O Joey se perdeu de novo. Eu não consegui enxergar essa lantaina. O Joey é muito foda. Calma, Joey, Joey. O Dante tá assim, alô? Alô? Gente! Eu te levo desde que eu te levo. Calma, eu tenho que passar naquele cômodo primeiro. Eu me perdi de vocês. Pode continuar. A atriz falando bonitinha. Eu me perdi de vocês. A gente era muito lindo. Calma, eu tenho que passar naquele cômodo primeiro. Eu me perdi de vocês. Pode continuar. O Fabio, oi. Mestre, o Joey continua chupando. O chu... O chu... O chupando? Opa! Beleza! Calma lá! Calma lá, mano! O bloqueia aí a hashtag de panache por um dia, por favor! Chupando a porta! O que você precisa pra isso? Só de um celular. Pra quê? Eu pego o celular e dou pra ele. Calma, calma. Você enxerga o paranormal? Sim. Esses aplicativos de ver fantasma... É mentira! Vou tentar. Saudade dele, gente, mano. É muito filho da puta, mano. Eu falei isso no Ordencast, eu acho. Tipo, mano, eu via... Quando eu jogo com o Calango de Kaiser, por exemplo, ou o Loba de Joey, tipo... Tá, a gente é amigo na vida real, mas é muito estranho que... Eu não via eles, mano. Eu via muitos personagens, velho. É muito bizarro, velho. É muito bizarro. Você vê muitos personagens... Mano, tipo, o Rakim. Eu nem conhecia o Rakim antes de começar RPG. Hoje em dia, nossos personagens são, tipo, truta pra caralho, velho. Eu nem conhecia o Rakim, mano. Eu conheci ele jogando RPG. Eu entrei no Segunda Floresta e conheci ele por lá, tá ligado? Até o cara do mal tá perdendo a... Somos namorados. Até o cara do mal, velho. Isso é um casal. Ô, loirinho. Se você ficar maluco encostando no lodo, a gente vai ter que te matar. Então... Não encosta, não. Tira a calça. Deixa eu vir um pouco na calça dele, hein. Dante. Ah, não. Tira essa calça. Mano, ó. Nessa parte, quando eles começaram a falar pro Dante tirar a calça, olha como é que o Arthur já não queria que ele tirasse a calça na frente dos outros, porque ele só queria que ele tirasse a calça pro Arthur. Dante, tira a calça. Olha aqui. Tá na cara. Você vai tirar a calça. Esse negócio sobe. Não precisa. Você vai ficar doido, Dante. Gente, eu acho que não tem nada no meu calça. Por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão falando isso? Isso de uma vez, você não lembra? Hein? Sim, lá em Casparzinha. Para de falar isso. Aguarde, por favor. Eu vou falar um bagulho na Morales. Mano, parece o Rakim. Ele tá com o efeito de um snap de tirar a barba, tá ligado? É muito estranho, ele novinho sem barba. Eu vou falar um bagulho na Morales. Tu derrubou o bagulho, bateu na minha calça, tô ficando doidão. Você pisou na borda ali do negócio? Que culpa eu tenho? Eu já falei pra você ficar longe desse círculo. Derrubou o bagulho preto, tava saindo uma hora de volta na minha perna. Eu adoro essa parte, porque tava todo mundo, tipo, muito imerso. O Rakim, no final, tá assim. Tipo, com os olhos estralados. Ô Thiago, tira a calça. Não desculpa, por favor. Tiago. Você fica pelado de novo então, não vai mais a sua roupa. É, tira a calça porque... Eu não sei o que fazer quando vocês dois escutam. Só tira a calça, tira a calça que vai ficar doido. Você não 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 vai ficar doido. Não vai ficar doido. Não vai ficar doido. Não vai ficar doido. Agora é outro maluco. Não vai ficar doido. Pra ver. Oi mano. Mãe mana mana. BT have a real. Someone Smith, right, right. Ignacio. I'm almost locked up. Oh dude. Oh yeah. I'm so quietly. Oh man, I was searching them. Não tô feliz, não. Ninguém tá, né? Vamos fazer o quê? Eu não lembro se vai ter nesse vídeo, mas eu lembro daquela cena, tipo, depois dessa parte aí que a gente entrou no orfanato, quando a gente acabou de entrar, a gente entrou numa sala que tinha vários inscritos, a gente matou geral. E aí, quando a gente foi lá pro meio, o cara falou assim, ah, a gente vai deixar você lutar com tal pessoa. Ele tava lá na sala, aí todo mundo, puta que pariu, velho. Nós matou o cara, velho. Choram agora na caverna de Santo Beio. Afetar negativamente o mental do César, tá? O José. O mental do Kaiser. Mano, é muito difícil. A contagem tá indo até agora. O calango, do que você me chamou? Afetar negativamente o mental do César, tá? O mental do Kaiser. Mano, é muito difícil. A contagem tá indo até agora. Mas eu tô de frente a porta e o Joey. Eu morro. Eu nem sabia o que ele faz. Cês tão dando um puta de um estrago assim nele, antes mesmo ele conseguir fazer qualquer coisa. Parece que você não esperar. Eles vão te pegar. Eles podem tentar. Ele não vai falar nada, Joey. Oh, prazer. Brócolis. Showninha. Muito obrigado pelo Subcon Prime. Twister Sanchez. Obrigado pelos dois meses. GG. Obrigado pelos 100 bits. Você tá aí? Como assim? Tô? Duda. Muito obrigado pelos nove meses. Nasceu. Nasceu. Arbok Poison. Obrigado pelos dois meses. Pai do Felps. Obrigado pelos 100 bits. Falando que é Kira. Caralho, você namora o Kira, maluco. Eu tava vendo ontem em Death Note. Corre de... Não, na verdade namora ele. Que aí é mais difícil ele te matar. Tá. Parabéns, Kira. Tamo junto. Gosto de você. Meu nome e qualquer coisa é Thiago Elias. Não se esqueça. O que você quer em troca? Eu sou o Nathaniel. Problema seu. Ah, eu fui colocado aqui por engano. Mano, eu adorava o Kaiser. Poucas ideias. Eu amo ele. Oh, prazer. O que você quer em troca? Eu sou o Nathaniel. Problema seu. Ah, eu fui colocado aqui por engano. É, mas a misa ela foi usada, né? Eu gosto dessas tatuagens. Olha pra cara dele. Obrigado. Cara, tá difícil lembrar. É uma boa aí pra onde eles estão indo. Alguém mira a lanterna pra cá que eu perdi o Arthur. Eles estão caminhando. Mano, olha que idiota. Alguém mira a lanterna pra cá que eu perdi o Arthur. Era muito foda jogar com o Tabletop. Que saudade, véi. Tomara que ele, nos próximos, ele arranja algum jeito da gente fazer com touch, assim, sei lá. Porque era muito bom mexer os bonequinhos, véi. Eles estão caminhando. Eles estão vindo nessa direção. Tá bem aí? Tá bem aí, Cão? Tô bem. Tô bem. Por quê? Você tá bonito hoje. Olha o calando como ele tá aqui na época, mano. Obrigado, mano. Obrigado. Estilo é meu nome do meio. Gente, eu achei uma espécie de carta aqui. Lê pra gente. Lê aí. Não posso ler. Sempre tem isso. Sempre tem essa, né, velho? Lê pra gente. É LOL. É LOL temporada. É LOL temporada. O Lóbio. Sempre tem essa, né, velho? Lê pra gente. É LOL. Não importa a temporada. Sempre alguém se pode deixar. Cádia, faz sua mágica aí, vai. Calma, gente. Eu tenho uma chave. Um cadeado bem grande, forte e resistente. E é um arremesso de destreza, sim. Teste de destreza? Pega isso daí e quebra? Por favor, por favor. Eu falei na destreza. Esse aqui tá bom, hein? Nossa, eu tenho quatro de arremessar. Você vai quebrar. Eu tirei um fracasso. Puta que pariu. Caiu no chão e quebrou o próximo. Não. Era disfarçado pra falar I love you. É verdade. Não. Mano, essa hora deixa eu descrever. Eu só... Ficar no chão eu só... Gente, o Kutu não vai zerar a sanidade, mano. Vocês tem que ficar tranquilo em relação a isso, velho. O terapeuta da ordem é muito bom. A gente contratou ele já... Ele veio direto de um curso online que o Kutu tava fazendo. Então vai dar tudo certo, mano. O terapeuta... Hum, eu acho que ele morreu. Vai dar tudo certo de qualquer forma, galera. Relaxa. Relaxa. Abre. A porta abre. A porta abre. Alguns momentos depois... A porta abre. A porta... Uma hora depois... Faz um teste aí pra... Tá emperrada? Tá. Faz força, Arthur. Eu tô fazendo. Puxa com mais forte. Uma eternidade depois... A porta abre. Caralho, meu Deus. Acabou. Deixa eu ver. Tá pegando descritas. Isso, isso. É o cara que deu dois tiros. Você não... Não. Não, ninguém tá, né? Esse... Esse som aqui é muito bom. Esse som não, caralho. Esse... Esse vídeo. Eu acho que é muito bom. Tá trancado com... Deixa eu lembrar. Eu quero achar a parte que ele fala do... Caralho, você passa pela sala do zelador. Vai ser com o José. Cadê o José? O cara da... O cara de pistola, ele... Ah, ele tava... Ele tava na sala de festa? Eles estavam lá bebendo depois do... Ah, a gente percebendo. O que aconteceu? José... José tá de férias. Mano, que saudade, velho. De me divertir, não só chorar pra caralho. José... José tá de férias. O Joey tá com a espada na mão e a faca na outra. Mais o nome de um livro. Ok. Ok. Eu sou muito sorridente, né? Mandar raiva. Combate. Vambora. Quando você me vê na rua, mano, pode me dar um soco. Depois um beijo, mas um soco antes. Joey's team. Cadê o Joey's team? Caralho, mano. 11 de vida eu tinha. O Joey... Joey's... Olha isso. Eu achei que eu tinha aumentado pra caralho do Segredo na Floresta pra Desconjuração. Steam. Caralho. Ok, vamo lá. Também acerta na boca dele. Tinha um pedaço da mandíbula, ele vem com a mandíbula meio aberta. Tinha um vídeo que era tipo, melhores momentos do Segredo na Floresta, mas eu não tô achando, mano. Quer dizer, eu não sei se eu vi, ou se eu vi vários, mas era... Agulho preto. Esse aqui já passou. Pode ser. Pode ser. De vocês, velho. De verdade, mesmo. Tem que fazer uma reunião de família depois, Liz. Todo mundo aqui, velho. Nossa, onde o que o Diago tá falando? Ele tá falando que é estante ali, ó. Nossa, é tudo pra mim. Tem que fazer uma reunião depois. Isso foi muito bom. Ganhamos ele. Tadinho. Vamos no cemitério agora então, família? Não, a gente vai na loja comprar munição pra mim. O que que você falou, Tiago? Ai do fundo, não dá pra ouvir. É. É. Mano. Eu imagino ele virando assim. Assim. E quando ele é surdo, ele não vê ninguém saindo. Aí ele vai ficar falando sozinho assim. Vocês estão saindo da casa, né? Vem com o Luba, velho. Porque nossas risadas, tipo, às vezes eu tô rindo. E aí eu rio da risada dele e vai encaixando.